Música Salve rapazes, salve aqui é o S-Chef Estou voltando para vocês mais um vídeo Bom galera, eu estou aqui no Crossfire Finalmente, que eu estou trazendo um vídeo para vocês Do Crossfire, porque o último vídeo foi de LOL Então Eu estou aqui no mapa castelo No modo PD Estou esperando as pessoas entrarem Quando entrar bastante gente, eu volto Lá na partida já Já volto pessoal Bom galera, eu voltei aqui Eu iniciei a partida agora Mas tipo, um cara abandonou E eu ganhei, mas Eu não gravei porque foi chato Então tá aí Já com uma vitória Vou jogar com VIP mesmo Gente, por causa que eu estou recuperando Ainda Como eu jogava, porque eu fiquei sem Jogar um tempinho E eu não estou lembrando muito Como é que se joga Eu não estou com as mecânicas Tudo em ordem Porque Eu estava com PC Mas só que eu estava viciado Num Ainda estou viciado Num jogo chamado Hot Pokémon Se vocês quiserem que eu grave Hot Pokémon para vocês Vocês põem aí no comentário Dá like no vídeo aí Eu quero ver explodir Nesse dedo de like aí Porque editar agora No programa que eu estou editando É uma merda Uma merda não É muito complicado Acho que é meio difícil Ai galera Eu vou estar deixando No meu Twitter No meu Twitter É uma indivídução Que de um monte de pessoas Que não vê Tá ligado Meu Twitter vai estar Aqui na descrição Clica lá no link Para poder me seguir Galera Porque lá eu posto As coisas minhas Aí do Do canal Aí vocês vão estar Por dentro de tudo Quando eu postar vídeo Ou clica no sininho Para poder alertar A vocês Se vocês esperam Pelo celular Quando eu postar vídeo Vai aparecer Não tô mal não Não tô mal não Tô jogando bem Mas tô mal não Cara, tá Scarlight Essa Scarlight É bonita pra caramba A bomba foi ativada Missão mal sucedida Blacklist venceu Mas eu vou continuar Postando vídeo Porque tem que postar Porque eu vou postar vídeo Da hora A vitória é nossa Vem o quarto Fênix Tô vendo muito alto Isso aqui galera Vou abaixar um pouco Porque tá osso Eu não sei se vocês Tão conseguindo Me ouvir alto Ou baixo Granada A bomba foi ativada Pronto A Pronto B Pronto B Vou A Quer dizer Cadê? Cadê? Tô louco Cara, nossa base Não matou o cara Que foi plantar Velho Como é que tu vejo Um varadaço Mano Isso é doido Tio Cadê? Ah mano Mentira Perdi já Missão mal sucedida Blacklist venceu Acho que era essa Que eu tava fazendo Pronto Dropei Não sei quem pegou Mas eu dropei Fica usando essa daqui Parece ser da hora Essa eu matei Eu tô falando galera Tô jogando mal pra cacete Tem um tempão que eu não jogo Essa pistola é muito bonita Que coisa da hora O ouro dela da ponta Parece meio fosco Eu acho mais bonito Essas armas Cadê o cara velho? Será que ele tá Ia ficar na base? Eu não vou entrar não Vou ficar aqui mesmo Missão bem sucedida A vitória é nossa Chegou a hora Global Risk Depois eu vou ver se tem A roletar no mercado Pra ver se Eu contei um chance de ganhar Granada Eu falei que vai dar merda isso aí Valeu Guedão Vai Missão bem sucedida A vitória é nossa Tô voltando já Tô prendendo Tô voltando Vou jogar Chegou a hora Global Risk Seis barradores Tavam no freg Assim Pá Ó Hs 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 Agora Granada Missão bem sucedida A vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa Smoking bar Saí daqui Pra que jogar smoke Só pra me ferrar Ah, velho, deixa eu ver como a gente perde. Como é que eu tô vesgo, velho? Caraca, mano. Sai daqui, cê é doido. Falou. Sou bobo nem nada. Sai daí. Subiram. Como é que o cara consegue pegar na base deles? Como é que eles saem? Deve dar diálogo. Mal sucedida. Blacklist venceu. Nem como. Três contra um. A vitória é nossa. Olha esse time aqui, velho. O nego tá difícil e tá... Mal. Eu, hein. Mal que passa. Granada! Vou com eles aqui pra... Tá bravo eles. Eles querem sair cavalando, velho. Não pode cavalar assim. Ai, meu primo aí. E aí. E aí. E aí, putz. A bomba foi ativada. Depois de... Deus. Pai, pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Ição mal sucedida. Blacklist venceu. Pronta pro combate. Slash... Vai me ligar agora velho, pode pra ele não ligar Caralho velho, não atrapalha não A bomba foi ativada Bomba na área O time velho, o time do somato da 1 Dos caras e morre tudo Caramba Continuem assim Mano, o próprio time me cega Olha isso Ah, mal sucedida Blacklist vinte Ok, vamos pra cima Olha os caras, mano Os caras que não querem ligar pro jogo Eles querem ficar pedindo arma Que coisa de idiota Coisa idiota Joga na moranda Caramba 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 Coisa de bundão O time não ajuda Vou dar um corte aqui Tá, voltei aqui galera Eu dei um corte Porque o time fica enrolando Brincando ali Mas beleza Já voltei aqui Perdemos já Tem um cara Tem um cara só no nosso Missão mal sucedida Blacklist venceu Chegou a hora Global Risk Ah vai Granada Chegou na praça Cancote A bomba foi ativada Bomba B Já morreu O cara quer matar o mesmo que eu tô matando, velho Caramba, velho Sabe jogar não, tio Aê, pelo menos isso Vai, moleque Defusa A bomba foi desativada Ok, vamos pra cima Não, moleque da cara O que é smokear? Criatura burra Simplesmente, galera Ferrou Porque só tem eu contra quatro O time bunda O cara já sabe onde eu tô, cara O que é isso? Tá sabendo legal Chegou a hora, Global Risk Com certeza tem um bundão aqui 98 do cara O cara ficou com dois de HP Dois de HP Moleque cagão O cara mata Pega pelas costas e não mata os dois, velho E pega pelas costas e não mata, velho Eu pego eu Eu pego eu Eu pego eu Eu pego eu de novo Vou gravar a última rodada aqui, galera Porque eu acho que vai ter que ter A vitória é nossa Não, não acho Tenho certeza Por quê? Porque esse timezinho, né Eu vou fazer o quê? Eu fiz o de treino Mas Andei depois do time Porque eu sou o único Que tá positivo no time Olha o último do meu time, cara Esse anti Ai-chan Sei lá 2016 Caraca Que Ai, velho Que ódio Que ódio Até eu que voltei a jogar, tipo De um tempão, tá ligado Eu não tô negativo tão assim, tá ligado Eu tô ficando negativo assim Por causa que os caras Me abandonam No meio do nada Mas beleza A bomba foi ativada Como eu já sei que eu vou perder, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá ligado Porque eu só tenho só um cara e conta três Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Põe aí nos comentários Se vocês querem Que eu gravar De um monte de pokémon Pra vocês Lá Quando acabar Eu vou deixar o sistema Ainda de ver Quando acabar Que eu paro o vídeo Caraca, a gente vai ganhar? A bomba foi desativada Ah, beleza Vamos jogar Quando eu desligar assim do nada Eu falo que eu vou desligar, tá galera Não, acho que eu ia falar assim Tchau Se eu saio aqui do nada Se eu saio aqui do nada Se é extra Ou não Não sei Veremos Não, acho que eu vou... Tô louco, velho Nas costas também O time não olha, velho Ah, me flecharam Morri, morri Smoking bar Malsucedida Blacklist vencer Valeu, fui Tchau